Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria em seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Quero ver nesse rosto lindo Um sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva tá caindo E não vai parar A gente vai se amar muitas vezes Até o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida E o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Só não quero deixar nada pra depois Só não quero deixar nada pra depois Cadê você que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você que nem ligou Que nem ligou Cadê você que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Então cadê você que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê? Cadê você? Olha